Senhores deputados, senhoras deputadas, a cidade de São Paulo amanheceu hoje perplexa com o acontecido na escola Tomásia Montoro, na Vila Sônia, bairro do Butantã, onde um jovem, praticamente uma criança de 13 anos, esfaqueou professoras, outros alunos, inclusive levando uma delas, a professora Elisabeth Tenreiro, à morte. Esse é um fato muito triste e muito chocante, porque na nossa concepção, na concepção da sociedade, a escola é um lugar de aprendizado, é um lugar de encontro das crianças, da juventude, é um lugar onde os professores, com a sua experiência, ensinam como fazia a professora Elisabeth Tenreiro, que tinha uma longa carreira, inclusive já tinha sido pesquisadora do Instituto Adolfo Lutz, uma pessoa devotada à ciência. E nesse local, um jovem, estimulado por práticas racistas e fascistas, chegou a esse ponto, de levar ao ferimento e ao assassinato de outras pessoas. Nós precisamos, urgentemente, retomar uma cultura de paz nas escolas brasileiras, retomar uma cultura de respeito aos professores, de convivência. A Associação dos Professores de São Paulo, a POSP, tem denunciado há muitos anos o aumento da violência nas escolas, e praticamente nada foi feito em relação a isso. Nós, aqui no ano passado, derrubamos o veto à Lei 13.935, que dispõe da necessidade de que todas as redes de ensino tenham psicólogos e serviço social, assistentes sociais, para exatamente dialogar com esses jovens, com essas crianças, para criar esse ambiente de convivência e de solidariedade. O Brasil tem que mudar o seu rumo. Nós temos que acabar com o estímulo à violência. E para isso é preciso um novo esforço, não só do governo federal, que tem que ser feito com a aplicação dessa lei, mas dos governos estaduais e municipais. Nós precisamos de escola como lugar de aprendizagem, como lugar de convivência pacífica. É assim que o nosso povo, a nossa juventude, vai se educar. Muito obrigado.